Tu chupou, tu mamou, passou a língua na cabeça e depois sentou Você sentou e rebolou, quico na minha piroca e depois gozou Sempre foi boqueteira, vinha de primeira com a boca na minha piroca, me mamanda sim Só quer dar buceta em troca de cerveja, se tiver na mídia ela rende pra você, libera até por Você sentou na sexta-feira cheia de fogo na buceta, passou sábado e domingo ela ainda tá aqui Ela só quer mamar, só quer transar, vou te falar foi loucura com você Tu chupou, tu mamou, passou a língua na cabeça e depois sentou Você sentou e rebolou, quico na minha piroca e depois gozou Tu chupou, tu mamou, passou a língua na cabeça e depois sentou Você sentou e rebolou, quico na minha piroca e depois gozou Tu chupou, tu mamou, passou a língua na cabeça e depois sentou Você sentou e rebolou, quico na minha piroca e depois gozou Sempre foi boqueteira, vinha de primeira com a boca na minha piroca, me mamanda sim Só quer dar bem cedo em troca de cerveja, se tiver na mídia ela rende pra você, libera até por Você na sexta-feira cheia de fogo na buceta, passou sábado e domingo ela ainda tá aqui Ela só quer mamar, só quer transar, vou te falar foi loucura com você Tu chupou, tu mamou, passou a língua na cabeça e depois sentou Você sentou e rebolou, quico na minha piroca e depois gozou Tu chupou, tu mamou, passou a língua na cabeça e depois sentou Você sentou e rebolou, quico na minha piroca e depois gozou